Oi gente, tudo certo? E após a Sônia Abrão usar o seu Instagram para anunciar a saída de Tiago Rocha do programa, ela disse, esta foi a última semana dele ao vivo, mas estará nos especiais de fim de ano e férias já gravados. Ele já tem outro voo profissional marcado com seu talento e competência de sobra. Muita sorte e sucesso nessa nova etapa, Tiago. Torcemos por você, vida que segue e a roda também, escreveu ela. E ele mandou seu recado para ela e para o diretor do programa. Tiago Rocha agradeceu a apresentadora Sônia Abrão e o diretor Elias Abrão, pela oportunidade em ter feito parte do elenco do Atalha Sua, por tantos anos. Eu tenho a maior gratidão pela Sônia e pelo Elias. Se eu tenho 23 anos de carreira, quase 10 eu passei com eles. Sou muito agradecido por eles me permitirem fazer o que eu quisesse na casa deles. Eles sempre me estenderam um tapete vermelho e com certeza meu tapete vermelho vai para eles. Muito obrigado pelo carinho de vocês, dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu! Tchau, valeu!